Música Estamos chegando na próxima parada do calendário judaico, a festa de Hanukkah. Nessa festa a gente está recordando, não só recordando, a gente está revivendo dois grandes milagres que aconteceram na história do povo judeu. Na época da dominação dos gregos, o grande milagre da vitória na batalha, uau, o maior império da época, até hoje em dia os gregos são estudados, todas as armas que eles tinham, as formas de guerrear, todas as estratégias de guerra, até hoje os exércitos estudam para aprender, porque eles eram os maiores conhecedores da guerra naquela época, vem um grupo de judeus que nunca tinham levantado uma espada na vida e conseguem vencer a guerra, uma guerra através de guerrilhas, através de muito esforço, muito tempo, não foi uma guerra do dia para a noite, mas terminou com a vitória do povo judeu. Uma vitória que talvez hoje em dia, só para trazer um pouquinho para o nosso entendimento, um grupo de amigos resolve, de repente, ir para os Estados Unidos e fazer uma guerra contra o exército americano, o exército mais bem estruturado, com todos os equipamentos, armamentos e treinamento, um grupo de amigos que não tem mais o que fazer, vai lutar e vencem a guerra contra o maior exército da época. Quer dizer, um milagre absurdo, um milagre gigantesco que aconteceu para o povo judeu e fora isso, quando os judeus, eles conseguiram reconquistar o Beit HaMikdash, eles entraram, eles queriam reinaugurar, eles limparam todas as idolatrias que os gregos colocaram lá dentro, eles querem retomar o serviço do ascendimento da menorá, mas infelizmente os gregos, eles tinham alegria em acabar com toda espiritualidade, eles pegaram todo o óleo que era puro, e eles impurificaram, eles encontraram somente um pote de óleo que ainda estava com o lacre do Coen Gadol, que significava que esse óleo não foi impurificado, esse óleo, ele deveria durar por um único dia e ele durou por oito dias. Então, dois milagres muito grandes, talvez, também trazendo um paralelo, nosso celular tem bateria para um dia só, acontece o milagre, nosso celular dura oito dias seguidos, uau! Então, aquele óleo foi um grande milagre. Se a gente pegar, hoje em dia, na prática, como a gente revive, como a gente recorda os milagres que aconteceram naquela época do domínio grego, nós acendemos todos os dias a Hanukkiah, cada dia a gente vai acrescentando mais uma vela, um dia, dois dias, até oito dias, os oito dias de milagre. Então, parece que, de certa maneira, a gente está dando mais importância em ressaltar o milagre do óleo e não o milagre da batalha. Mas, espera aí, deveria ser o contrário. Esse milagre da batalha foi um milagre incrível. Hoje em dia, como a gente trouxe o paralelo, não teria como acontecer uma coisa dessa. Tá bom, o milagre do óleo aconteceu, mas por que ele é considerado, de certa maneira, ainda mais importante que o milagre da batalha? Para responder isso, a gente precisa entender que nós temos dois tipos de milagre. Temos milagres considerados essenciais e milagres que são milagres não essenciais. Por exemplo, o milagre do Man. O Man, que caiu no deserto 40 anos, é um milagre essencial. Se não caísse o Man, o povo judeu vai morrer de fome. Também, o milagre da vitória na guerra. Então, é um milagre que precisa acontecer. Se a gente não vencesse a guerra contra os gregos, o povo judeu vai ser exterminado, o judaísmo vai acabar, a Torá, ela vai ser esquecida. É um milagre que a Shem, ele precisa fazer acontecer. Mas também tem milagres que não são essenciais. Por exemplo, o milagre do óleo. O milagre do óleo não precisava acontecer. A gente já estava há tanto tempo sem conseguir fazer o serviço do Betamigdash. Mais uma semana, o tempo que vai levar para produzir mais óleo. Qual o problema? Espera mais um pouquinho e recomeça depois com o novo óleo que vai ser produzido. Então, esse milagre é um milagre não essencial. Deus poderia ter deixado a história acontecer sem esse milagre. A grande pergunta é, dá para entender os milagres essenciais? Não dá para passar sem esse milagre. Mas, para que Deus faz um milagre não essencial? A resposta é que Deus quer demonstrar, através de um milagre não essencial, o amor que ele sente pelo povo judeu. Ele não precisava fazer esse milagre, mas ele fez para mostrar o quanto ele amava o povo judeu. E a gente retribui agora esse amor que Deus demonstrou. A gente demonstra também o nosso amor por Deus, através do acendimento da Hanukkah, através do reconhecimento desse grande milagre, que acima de tudo, é uma demonstração do grande amor que Deus sente pelo povo judeu. Uma história muito bonita para a gente entender que Hanukkah é enxergar que tudo é milagre, tudo que acontece na nossa vida é um grande milagre. Teve um alpinista, esse alpinista era um alpinista muito experiente, e ele decidiu com a equipe dele que ele vai escalar os Andes, que é uma escalada muito difícil, uma cordilheira muito difícil de conseguir vencer. E, realmente, ele estava lá com a equipe dele, teve uma grande ventania, ele acabou se perdendo da equipe. Todos os mantimentos estavam junto com a equipe, ele estava sem comida, sem água, sem um lugar para passar a noite, que era muito frio. E ele viu que, daquela maneira, ele vai morrer. Ele estava com o celular dele na mão. Quando ele foi tentar fazer uma chamada, ele descobre, para o desespero dele, ele está sem créditos. Então, agora é uma questão de tempo até a morte dele, porque, infelizmente, não tem comida, não tem água, e não dá para chamar ajuda, porque ele não tem mais créditos no celular. De repente, quando ele já está lá sentado, esperando, infelizmente, a morte chegar, toca o celular dele. Hora que ele atende quem era, uma pessoa da companhia do telefone celular, fazendo uma oferta para ele, se ele queria mudar de plano. Olha que incrível! Naquele momento, resolveram vender para ele um novo plano. Ele começou a pedir ajuda para a pessoa. A pessoa, o atendente, achou que era um trote. Ele levou quase meia hora para convencer que, realmente, ele estava perdido lá nos Andes. E ele começa a olhar, a bateria dele estava terminando, estava no finalzinho. E falaram para ele, olha, a única maneira de a gente te encontrar é você ficar na ligação. A gente vai mandar um helicóptero, mas você tem que orientar. Ele falou, olha, eu não tenho como. A bateria já está no último palitinho da bateria, já vai desligar. Mas um grande milagre, obviamente, que o frio ajudou. Aquela bateria, ela foi suficiente até que os helicópteros conseguirem encontrar o lugar onde ele estava perdido. E aquele homem, ele foi salvo. Olha que demonstração de amor. Por mais que ninguém gosta de receber aquela chamada da operadora oferecendo troca de plano, esse aqui é muito melhor. Essa chamada salvou a vida daquele alpinista, uma história real. A gente precisa enxergar na nossa vida, tudo é bondade, tudo é um grande milagre. Hanukkah, esse milagre, foi simplesmente para a gente enxergar o amor de Deus e enxergar na nossa vida que tudo é um grande milagre. Hanukkah Sameer.